Senhor presidente, eu só acho um absurdo, aqui nós temos o corrupto do dia, não é? Uma hora era o PMDB, o PT, o Lula, Dilma, Cunha, depois agora o Aécio, e agora aquela hora é um corrupto. Ontem foi o Agnello, o governador de Brasília do PT, e muitos que falam aqui, nem ficha limpa tem. Então é um absurdo, nós vamos passar tudo a limpo mesmo. Está feito o registro. Paulo Foleto, três minutos. Presidente.